Eu me esforcei pra entender Que já não queria mais Sofri com o peso da tua mão Que já não sentia mais Voltei pra onde me encontrou Onde eu nem lembrava mais Quando tentar tinha valor O que já nem tenho mais Então vá Pra eu poder recomeçar Pra eu poder me consertar Pra eu poder guardar o que é bom Do que de ti restou em mim Então vá Pra eu poder recomeçar Pra eu poder recomeçar Pra eu poder guardar Guardar o que é bom Do que de ti restou em mim Onde eu nem... Onde eu nem... Onde eu nem... E... 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 E...